Chuvas fortes e muito vento provocam transtornos na capital gaúcha. Queda de árvores, postes e alagamentos bloqueiam o trânsito, acumulam lixo nas calçadas e vias de norte a sul da cidade. Porto Alegre ficou debaixo d'água. Foram 90 milímetros entre a madrugada e o início da manhã. Tanta água que causou transtornos na zona sul. A rua Coronel Claudino, quase esquina com a avenida Icaraí, ficou parcialmente bloqueada. O nível do arroio cavalhada subiu e a grande quantidade de lixo dificultou o escoamento da água. Na avenida Tramandaí, o DMLU recolheu entulhos e lixo. Essa loja de equipamentos hospitalares foi tomada pela enxurrada. Amanhã foi de limpeza no local. A água sempre invade aqui. Quando é uma chuva forte, aí tem um arroio, aí invade todas as lojas. A gente não tem muitas perdas porque nós já estamos habituados com isso. Então, quando ameaçam o temporal, a gente já levanta as mercadorias. Mas assim mesmo tem perdas porque deixamos de vender. Em outro ponto da zona sul, o salão de beleza de Dona Luísa também foi prejudicado. As perdas são grandes. Eu estou com frigideira alto do chão, as cadeiras é tudo de ferro alto do chão, as esperas dos freguês é tudo alto do chão. É tudo no ar. Perdeu os clientes de hoje? Hoje eu já perdi. Uns quantos que vêm aqui já foram embora. Do outro lado da cidade, na zona norte, também houve transtornos. O trânsito ficou totalmente parado nas avenidas Sertório e Farrapos. Em alguns pontos, nem os ônibus conseguiram passar. As operações da Trens Urbi foram suspensas entre as estações Mercado e São Pedro. E foram justamente os opostos da cidade, zona sul e zona norte, as áreas mais afetadas. Na região norte, bairro Sarandi, Vila União, Vila Elizabeth, Vila Asa Branca, uma quantidade excessiva e muita água na rua. Então, no momento que esse escoamento consegue ser demandado, as pessoas acabam voltando. Na região sul, ali, Cavalhada, Restinga, Ponta Grossa, toda chuva que cai nessa região acaba engordando muitos arroios e alguns deles extravasaram. À tarde, a situação era de monitoramento devido ao retorno da chuva após uma trégua. No Centro Integrado de Comando de Porto Alegre, é possível acompanhar as mudanças no tempo e identificar os pontos de inundações na cidade. Com isso, nós podemos antecipar providências em alguns casos, quando as previsões nos permitem isso. No caso de hoje, nós estávamos acompanhando, já havia um alerta a todos os órgãos municipais e, realmente, o volume de chuva foi muito intenso em poucas horas. Então, mas as providências decorrentes foram adotadas de imediato, seja na área de mobilidade, tanto na área do DEP ou na área da Defesa Civil, para minimizar os efeitos da intensidade desse temporal que caiu em Porto Alegre nessa madrugada e agora na parte da manhã. É, mas a chuva não impediu a festa dos torcedores aqui na capital. Afinal, o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1 hoje, lá em Fortaleza. E agora já sabe quem será seu adversário na semifinal do torneio. Como no Rio de Janeiro a Alemanha derrotou a França por 1 a 0, a seleção brasileira enfrentará a Alemã mais uma vez. A outra foi na final de 2002, quando o Brasil venceu por 2 a 0 e se tornou o pentacampeão. Terça-feira, às 5 da tarde, as duas seleções se enfrentam no Mineirão. Festa no Cais do Porto. O jogo, claro, é o atrativo maior. O gol no início da partida impressiona a brasilidade dessa turma. Com certeza, Brasil! Torcida forte para a seleção brasileira aqui, mas mais forte ainda é a chuva que persiste em Porto Alegre. O Guaíba está em um nível altíssimo e a correnteza preocupa. Mas o clima instável rapidamente oferece esse pôr do sol de foto. E o jogo, gurias? Está tranquilo o jogo, mas o pôr do sol é sempre lindo. A chuva deu uma trégua e com o Brasil ganhando... Vai mais, daqui a pouco entra mais um ou dois. Fim do primeiro tempo e tem torcedor já lá na final da Copa. Nós vamos ser o campeão dessa Copa do Mundo, com certeza. Tranquilidade mesmo, só com o segundo gol do Brasil. Muito mais tranquilo agora. Vá! Nervoso, depois gol da Colômbia ali que foi... Que tiraram. Vá, golaça, golaça, golaça. A truculência e o gol de pênalti da Colômbia assustaram. Mas o Brasil segue firme. Brasil na semifinal que vem, Alemanha agora. É Brasil na final. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira. No Jornal da TVE, a primeira edição, ao meio de 30. Nós voltamos às 7h30 da noite. Um bom final de semana e que vem, a terça-feira, com mais festa ainda para nós brasileiros. Uma boa noite para você. E a terça-feira, com mais festa ainda para você.